A Beste, uma base compartilhada de armazenamento de combustíveis, foi inaugurada em esteio por três distribuidoras regionais que atuam no Rio Grande do Sul, Charroa, Potencial e Megapetro. O investimento de 100 milhões de reais deve gerar cerca de 200 empregos no município. Isso tem que ser elogiado e tem que ser dito que é importante porque um país que tem hoje uma retração em torno de quase 14 milhões de empregos e o Rio Grande do Sul que chega perto de em torno de 600 mil empregos que foram perdidos ao longo desse tempo, isso só nos ajuda. E nós dizemos em cada ação positiva, seja do poder público ou seja do poder privado, com certeza é sempre uma semente lançada que irá resultar no Estado que todos nós queremos. A unidade com 22 mil metros quadrados e interligada à refinaria Alberto Pasqualini poderá movimentar cerca de 150 milhões de litros ao mês. A refinaria bomba, manda esse produto para cá e diariamente tu tem uma infinidade de caminhões que podem carregar e levar esses combustíveis ou para polos sub-bases secundárias, no caso em Juiz, Passo Fundo ou Santa Maria, que são bases secundárias que não tem interligação com a refinaria. Daqui esses caminhões partem e entregam, como também pode ser entregado direto nos revendedores, pode entregar direto nos postos de combustíveis.